Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Super Sousa. No vídeo de hoje vamos falar um último aspecto relacionado aqui à abordagem comportamental que é a diferença entre a atribuição bloqueável e a atribuição não bloqueável. Muito bem, no Verilog existem dois tipos de atribuição que são as atribuições bloqueáveis e a atribuição não bloqueável. É importante estudar a diferença entre um tipo de atribuição e outra porque esses dois tipos de atribuição podem levar a comportamentos diferentes no circuito sintetizado. Então, como já foi falado, dentro de um procedimento pode existir dois tipos de atribuição. Essa atribuição bloqueável, que é representada pelo operador igual e a atribuição não bloqueável, que é representada pelo operador menor igual. Até o momento nós trabalhamos apenas com as atribuições bloqueáveis. Mas a partir de agora vamos estudar a diferença entre a atribuição bloqueável e não bloqueável e vamos utilizar a atribuição correta dependendo do caso do circuito que a gente quer sintetizar. É importante dizer que na maioria dos casos não vai existir tanta diferença entre você utilizar a atribuição bloqueável ou a atribuição não bloqueável. Só que existem algumas situações, existem alguns circuitos a serem sintetizados que só o fato de você trocar a atribuição bloqueável por uma não bloqueável isso vai fazer com que o circuito sintetizado seja completamente diferente. Então vamos começar falando sobre a atribuição bloqueável. A atribuição bloqueável, elas são executadas na ordem em que são especificadas. Isso quer dizer que se você tiver duas designações de bloqueamento consecutivas a segunda designação não pode ser executada até que a primeira tenha sido finalizada. Então se por exemplo você tiver quatro linhas de atribuição bloqueável seguidas primeiro você executa a primeira atribuição somente depois que você terminar a primeira atribuição você executa a segunda somente após terminar a segunda você executa a terceira e somente após você executar a terceira você executa a última atribuição nesse caso. A atribuição bloqueável ela é bem parecida com a atribuição que você tem no SEI já que é uma atribuição sequencial. A sequência de atribuições é aquela sequência que aparece no seu código em Verilog no caso. A atribuição não bloqueável por sua vez elas são executadas todas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que se existir duas designações de não bloqueamento consecutivas a segunda designação é executada ao mesmo tempo da primeira. Ou seja, se você por exemplo tiver quatro atribuições não bloqueáveis todas as quatro atribuições não bloqueáveis elas vão ser executadas ao mesmo tempo. Então dependendo do circuito em que você for sintetizar você vai ter que escolher a atribuição bloqueável e a atribuição não bloqueável. Isso varia bastante de circuito para circuito mas existe um conjunto de regras que a gente vai estudar mais à frente e vai dizer pelo menos um norte para escolher a atribuição bloqueável e não bloqueável. É importante dizer que no mesmo procedimento você pode ter atribuições bloqueáveis e não bloqueáveis. Em grande parte dos casos você substituir uma atribuição bloqueável por uma não bloqueável ou vice-versa não vai afetar drasticamente o funcionamento do seu circuito. Porém em alguns casos você trocar uma atribuição bloqueável por uma não bloqueável vai levar a comportamentos diferentes. Existe uma regra de ouro que é o seguinte você vai utilizar atribuições bloqueáveis para designar a lógica combinacional e atribuições não bloqueáveis para designar a lógica sequencial. Mas o importante é sempre verificar o hardware gerado seja utilizando a ferramenta de RTL View lá do Quartos seja efetuando simulações. Então pessoal por hoje nós ficamos por aqui um assunto bem curto sobre um aspecto teórico da linguagem Verilog na próxima aula vamos começar a detalhar um pouco melhor uma aplicação da descrição comportamental que é na elaboração de máquinas de estado. Então conto com todos espero que todos fiquem bem e até a próxima. Tchau